Pessoal, sou eu, Sonic. Então, pessoal. Sabe, pessoal. A gente vai jogar Maniclete. Então, pessoal. A gente vai tentar fazer expor viver do Maniclete. Que é... Ai! Que doido ainda. Doido aonde? Não é isso não. Mamãe, fale se é isso que eu falo. Não, que a foto é o vídeo, mamãe. Então, pessoal, sabe? Olha, pessoal. Olha, peraí. Eu tô do topo da montanha. Eu tô do topo da montanha. Parece que eu tô. Parece muito, pessoal. Parece muito. Aqui eu, dois que... Sonic. Porque é só eu, Sonic, mesmo. Ai! O que é aqui? Será que eu consigo subir aqui até aqui? Vamos ver. Será? Que consigo sim. Olha a neve. Olha a neve, meu Deus. Olha a neve. Olha a neve. É a neve de verdade, pessoal. Do Maniclete. Ai, cai. Cai não. Cai de novo. Cai de novo. Cai de novo. Você tá de brincadeira. Você tá de negação não do Maniclete. Agora fui, pessoal. Agora fui. Peraí, mas por que tá de neve aqui? Por que tá? E todos estão bem? Tá de neve. Mas, pessoal, se eu cair, eu acho que eu vou morrer. E o aço? O aço, mas eu não vou cair, não. Vou pro lado aqui. Tá? Eu vou pro lado. Se eu morrer, então vou... Um, dois, cinco, cinco, cinco. Não morri. Que isso? Água não. Água não. Água não. Água não. Água não. Água não, meu Deus. Eu estou... Estou apontando um tanque de novo, meu Deus. O céu. Meu Deus. Está muito alto. Está muito alto de novo. Meu Deus. Carregou o pé. Ok, eu vou pular. Vou pular onde que tem... Água. Então, eu vou mostrar. Isso daqui. Ai, meu Deus. Ai... Tem que ter água. Tem que ter água. Ah, não é? Um, dois, 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 dois! Ooooooh! 1,5,3,4,4,5,4! 123,4,5,3,4,5,3,4,0! Uh! Uh! Meu deus. Uh! Isso é muito difícil não ter essa fase. Mas do outro não é não. Mas dá pra ir porque é ativo, pessoal Aí o bicho não mata Não é, pessoal? Só do outro, só do outro Mas o manicotinomal Tô bem vindo Mas o amigo de Nicos Que é o Zé Que é E tem o manicotinomal Pessoal, o E tem o manicotinomal Eu não Eu ganho Vem com a cita, vó Como assim? Eu não tenho ideia como que isso foi Não tenho ideia não Tô com medo Se eu cruzar Tô com medo Não, eu não quero sair Pessoal, mas tem meu mundo O que é? O que é? Não consigo pegar outro amigo, meu Deus Não consigo, como é? Achei Pessoal, você vai ver meu mundo quando eu quero ver vídeo Aí, pessoal Vocês viram? Vocês viram? Pessoal Porque eu sou o Sonic Que é? Que é? Eu sou o Sonic Mas eu tava no mundo do meu Mas só tem o outro do manicota Quando eu vi Tô bem Até Até Ah! Deixa eu trocar Minha ideia Parece que não tem papo Pra fazer a comida Meu Deus Meu Deus Ai, eu vou te machucar Eu não vou morrer Você viram que é o nome? Sonic Caiu De Muraco Blau Eu não esqueço Não Não esqueço, não Meu Deus Mas não tem Não tem que fazer Não tem que fazer Alguma coisa, não Vem Ah, já sei Já sei Quando chegar dentro Cadê o som? Cadê o som? Ali Ali A aproximação Espera, pessoal Que eu volto Pessoal Eu só peguei Pra fazer a espada Mas eu tô temendo Mas eu tô de noite Pessoal, tá? Ah! Ai! Corre! Corre! Meu Deus Corre! Pessoal Se você olhar Pra quem Vê isso? Que é? Ele vai te matar Também Esquerra não Esquerra não Esquerra não Esquerra não Esquerra não Não olha Não olha Não olha Não olha Não olha Vou ficando aqui Olha Correia ali Olha Que toca Que toca Meu Deus Meu Deus Pessoal Vê se você sente Meu Deus Meu Deus Corre! 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 Não fiz Fada não Pessoal Ainda Ah Mas eu tenho Isso Corre Tube Corre 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 Meu Deus Quem Quem sentou Que Cadê Cadê Peraí, cadê? Meu Deus! Pessoal! Sabe muito difícil... Ai! Corre! 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 Nada! 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 Esse cara até é do montanho! Esse cara até é do montanho! Meu Deus! Meu Deus! Cuspei ali! Meu Deus! Peguei uma estrada que ele subiu e virou alguma coisa da água! Meu Deus! Meu Deus! Corre! 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 Toma, toma! Fai, fai, fai! De hata, de hata! De hata, de hata, de hata, de hata, de hata! De hata, fai, 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 fai! Mamãe! No! Não, eu não tenho mais! Eu não tenho nada, madura, nada! Nada, nada, nada! Vem, vem me matar, oito! Vem, vem! Toma, toma! Ai! Meu Deus! Sabe como que foi isso por razão, Matheus? Não! Não! Eu quero ir para o meu... Poucavão! Pai, eu acho que você tem que pegar! Tchau! 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 com isso Ai, meu Deus. Pessoal, mantém o início para viver. É, mantém o início para viver de noite. Mantém o início, meu Deus. Pessoal, eu comi. Acho que isso foi, né? Quem? Quem? Estão seguindo. Me segue, me segue. Tchau, meu Deus. Tchau, meu Deus. Tchau, meu Deus. Eu não curto quase Vendo nada Quase Então qualquer lado Os queixam Qualquer lado Eu acho Eu acho Sei que eu estou com comida Aqui Gostei O seu pessoal O seu O seu como é que está Nenem Será que Será que está ouvindo o sol Será que está ouvindo o sol Meu Deus O que foi isso Meu Deus Bem A gente veio aqui antes Não é pessoal Estou cavando bem A gente veio aqui Dois vezes Quer dizer Três vezes Que é Que é Meu Deus Meu Deus Eu acho que vai cair Eu acho que tem o outro Ah, está ali Ok Pessoal, pessoal, olha aí, olha aí, seu tamanhozinho, você caiu, como que você vai levantar, como, pera aí, pessoal, eu consigo levantar, consegue, quando, tá preso, não, olha aí, meu Deus, caiu com fé, já sei, vai, vai, meu Deus, põe-se para trás, põe-se para trás, meu Deus, caiu com fé, espera, espera, vem, vem, vem cá, vem cá, vem cá, o cara tá aqui, conseguiu, meu Deus, conseguiu, pessoal, esse foi o vídeo do canal, eu, eu, respondendo, que é, inscreva-se no canal, pessoal, e até mais.